Eu sou o Goiabá, de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo, logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é cura e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabá, de a festa já começou A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ei Goiabá, começou o programa Goiabá, acorda menino Eita, esse jojo que já começou com a nossa amiga barata Não acredito, rapaz Ô Jojoquinha, Jojoquinha Você ontem me deixou na mão Você estava com medo ontem do dinossauro, era isso? Eu disse que eu não tenho medo de dinossauro Até porque eles não existem Mas quando você falou que ia ter um dinossauro no vídeo Eu, ó, sai correndo Não sou besta Pois é, minha gente Esse é o programa Teatro Infantil Sempre aqui trazendo essas loucuras desse meu amigo Ah, meu Deus, Jojoca como sempre Aplontando aqui e dando as suas saídinhas, né? Ô, escavatórias dão desse meu amigo Jojoca É o programa Teatro Infantil aqui pela TV Mascate A apresentação Palhaço Goiabá Hoje, mais uma vez com ele Meu amigo Jojoca, que vem todo bonito Jojoca, esse seu macacão é jeans, né Jojoca? Isso, a minha mãe comprou pra mim Olha, rapaz, esse Jojoca E você gosta de passear por onde? Eu gosto de passear pelo shopping Gosto de passear ali pelo calçaldão da Ponta Negra Mas olha, tô dizendo Você tá usando a sua máscara quando você vai passear lá pela Ponta Negra? Eu tô Isso, tem que usar Porque senão, não pode Isso é um risco, tá bom? Embora, lógico, muita gente já tá aí quase que tirando o negócio de máscara Mas é importante continuar usando pra que, lógico, você não pegue um resfriado, uma doença Ou até mesmo o vírus Já pensou se o vírus passa por você? Eu? Então eu tô continuando a usar a minha máscara E eu tenho a minha máscara bonitinha que a minha mãe fez pra mim Por isso, eu ando sem problemas Muito bem, olha a dica do Jojoca aí, muito legal Mesmo que essa pandemia esteja aliviada aqui pra nós, na nossa região, na nossa cidade Mas é importante continuar indo É, pros lugares públicos aí com a sua máscara, tá certo? Pros supermercados, pros shoppings, tá certo? Pras praças, não esqueça de usar, tá bom? O programa Teto Infantil desta quinta-feira Hoje, dia 20, olha só 22, é isso? Olha, rapaz, dia 22 Jojoca, tá quase no final do mês, Jojoca, de julho Eita! E o mês de julho também tem festa junina E eu tô doido pra comer aí Um vatapá Um migal de banana Migal de milho É, e se você tiver aí uma festa junina, me convide Mas olha, rapaz Como sempre, ele gosta de comer, rapaz Eu acho que é por isso que você tá fofinho Essa sua barriguinha tá fofinha Mas, lógico, se você tá em casa também E quer saber o que que A opção aí pra meninada Salgadinhos mitos e também as pipocas mitocas Não pode deixar de ter aí no seu arraial Então, vamos ver aí o vídeo O clipe bem legal aí Dos mitos e me toca Tchau, tchau Eita, pessoal! Manda pra mim aí um salgadinho desse Uma pipoca Porque o Goiabada não trouxe Ei, Jojoca, calma, Jojoca Eu não posso trazer pra cá assim Toda vez, Jojoca Ô, meu Deus do céu Quem gosta de pipoca é o Rildo O Rildo que gosta de pipoca Pergunta dele se ele quer Já comeu a pipoca dele Ei, Rildo! Cadê? Já comeu a sua pipoca? Olha, diz que já, olha Meu Deus do céu Já comeu, né, Rildo? Pronto, já comeu a pipoca dele Ah, eu tenho dia que traz aqui um salgadinho Mas hoje, hoje, hoje Não tem Ai, eu vou chorar, mamãe! Não chora, Jojoca Vai ter muito mais aí Bom, vai ter também muito mais A festa dos meus amiguinhos Que contratam aí o Goiabada Os produtos mitos e mitocres Estão sempre lá com a gente Por sinal, lá na festa da minha amiguinha Helena Olha só Teve muita brincadeira A festa muito linda Aniversário da minha amiga de um ano Olha só A Helena Completando aí o seu primeiro aniversário Vamos ver aí os melhores momentos As fotos e vídeos Lá da festa da minha amiguinha Mostra aí, Rildo! Isso aí Essa festa da minha amiga Helena Olha o voo da Helena Todo próximo aqui Pra daqui a pouquinho Tem as nossas brincadeiras também Ali o espaço Continua chegando mais o coleguido Oi! Legal! Aqui o nosso amigo Ed Aqui o espaço da nossa área de brincadeiras Opa! Tá chegando a Eto Prontinho Daqui a pouco vai brincar também Ó, aqui o Romil Parabéns pra você Peça da Caterina Tudo é feio Felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Felicidade Todo mundo É pique É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Rá Rú 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 Ei, Goiabada Que festa bonita Essa aí da minha amiga Helena Olha só Rapaz Gostei Beijo Helena Olha primeiro aninho E ela realmente foi um sucesso na festa Ela do lado do seu papai Né Seu Fabian Da sua mamãe Dona Rafa E do seu irmãozinho O Fabian Filho O Fabian que é uma figura também As fotos dele aí Encolhendo para o Goiabada E tal Eita E choveu de fotos aí Inclusive As fotos que eu estou postando aí Que nós mostramos aí Foram as fotos que o meu amigo É O Edmar É O fotógrafo Hein? Você conhece ele? O fotógrafo lá? Eu conheço É o Ed É Oi meu amigo Ed 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 Carlos Moreira O nome dele Goiabada Ed Carlos Parabéns Ed Carlos Pelas fotos maravilhosas Hein? Jojoca Já que teve parabéns lá Né Você viu os parabéns Canta aí para minha amiga Helena Aí Os parabéns para ela também É comigo mesmo Vamos lá Meninada que está em casa Cantando comigo Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva Helena Pronto Helena Inclusive teve Sua participação lá também Na festa Você hein Jojoca Você Quase que o Jojoca Fugindo Ia lá para a mesa De doces Comer doces Jojoca Tu não faz uma vergonha Dessa para mim Jojoca Não Eu fui só vigiar Se alguém estava comendo Antes de mim Estou dizendo Só ele mesmo Bom minha gente O programa Teatro Infantil De hoje também tem Sabe o que? A hora da história Você por acaso Jojoca Você conhece Sabe o que é rato? Eu conheço Aqueles bichinhos Cando correndo Pois é E a história de hoje Na hora da história É outra fábula A história da Assembleia Dos ratos Você já viu Assembleia de ratos Como é que é? Não Então Acompanhe a nossa história De hoje A hora da história Assembleia Dos ratos Os ratos Se reuniram Num buraco Do purão Fizeram Uma assembleia Para propor Uma ideia Preocupados Com o fato De virar Ração de gato Não queria o tal destino Na boca Do mau felino Um rato Espertalhão Deu logo Uma solução O gato Teria um guiso Para servir De aviso Com o sino No pescoço O bicho Faria alvoroço O guiso Balançaria Alertando A rataria Que ideia Genial Todos acharam Legal Assim Então Na verdade Teriam mais Liberdade Perguntou Um rato Sábio Qual de nós Seria hábil Para colocar No gato O guiso De nosso trato Quem aqui É corajoso Esperto E habilidoso Para pendurar O sino No pescoço Do felino Ai 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 Tem alguém Que se habilita Quem vai Amarrar a fita Mas os ratos Do recinto Temiam O gato faminto Moral da história De que vale Uma boa ideia Se não A colocamos Em prática Viu aí Quem que adiantou Toda aquela Assembleia Dos ratos Se os bichinhos Ninguém tinha Coragem de colocar Lá o sino No pescoço Do gato Ah meu Deus Então por isso Que a moral Da história É essa De que vale Uma boa Ideia Se não Colocamos Em prática Se não Colocarmos Em prática Essa é mais Uma das historias Aqui Da coleção Fábulas Assembleia Dos ratos Baseada Na obra De Exopo Adaptada E ilustrada Por André Cirino Como você vê Aí nas ilustrações Tá bom Eita Pois é Essa foi Mais uma Aí pra você Acompanhar Como eu falei Pra você Esse livro Foi adquirido Comprei Lá Na feira De livros Que está acontecendo Na praça central Lá do Amazonashop Vale a pena Aí você ir lá E também Adquirir os seus Tem vários livros De vários tipos Histórias infantis Histórias Pra adultos Também Enfim Vários De filmes Também Muito legais Tá bom Pois é Esse é o programa Teatro Infantil De hoje Mais uma vez Eu quero agradecer Muitíssimo A sua audiência Continue curtindo Compartilhando Nosso programa Tanto pelo Facebook Da TV Mais Carte Como também Pelo Youtube Indo ao ar Todos os dias A partir das 17 horas De segunda a sexta Na verdade Estamos aí A sua inteira disposição Pra receber também Seus comentários Continue curtindo Compartilhando E se você quer Apoiar nosso programa Continue Dê um alô aqui Entre em contato Pelo telefone 9 9982 6184 Nosso WhatsApp Eu teria o prazer De mostrar também A sua empresa aqui Através do nosso programa Tá bom Super abraço A todos E até o nosso próximo programa Teatro Infantil Aqui pela TV Mascate Tchau gente Eu sou o Goiabá de a festa Vai começar Com mais facilidades Em 10x sem juros Dos cartões de crédito Ou no crediário Tevelar em 12x Smart TV Samsung 32 polegadas Parcelas de 159,90 Refrigerador Electrolux Parcelas de 159,90 Samsung Galaxy A01 Parcelas de 74,90 Roupeiro de imóvel Ecom 2 Parcelas de 49,90 Vem que tem mais vantagens Em 4x de 1 mais 3 Sem juros No crediário